Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? As orientações do dia 20 de agosto estão na página 6 do roteiro de estudos. No livro do E-Mailer Escrever, vocês deverão fazer a atividade 8.6 na página 62. Leiam com atenção o enunciado da atividade 1, observem as tabelas e respondam as questões da atividade 2. Qualquer dúvida, procure os professores pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Para a próxima aula, vocês deverão recortar as figuras do anexo 5, atividade 9.2. Mas atenção, somente recortar, não pintar. Até a próxima aula, qualquer dúvida, procure os professores. Legenda Adriana Zanotto